Aqui eu estou mostrando o pasto de feijão guandu, o pasto de braquiária que eu estou recuperando com feijão guandu, BRS mandarim. Aqui essa entrada, ele está pequeno, nós vamos ver logo ali. Já é o segundo ano, segundo corte, não é corte, é o gado que vai pastar ele. Depois que o gado pasta ele, eu alço o que sobra, os galhos, e ele se incorpora facilmente. Esse pasto aqui, dá para a gente ver, está dividido aqui por uma cerca elétrica, era o mesmo pasto que esse daqui, porém era um fundo. A gente pode ver até aqui a geada, ontem geou aqui, queimou muito. Aqui, era o mesmo pasto, mas ele era um pasto que era praticamente sem nada de braquiária, braquiária, braquiarão. Então, ele recuperou demais, e eu uso ele de forma estratégica. Quem perguntar quanto tempo está vedado, agora eu vou andando, ele vai pegando a parte maior dele. Aqui dá para a gente ver ainda, as vagens, aqui elas ainda estão verdes, começando a secar, e eu logo vou soltar o gado aqui. Aqui, estão todos carregados, olha como está o chão, olha a recuperação que ele fez no pasto. É uma coisa incrível, esse pasto estava já há muito tempo perdido. Eu plantei ele, aqui, ele já está quase inteiro seco, as vagens. Eu plantei ele, vai tomar choque, eu plantei ele sem adubo nenhum, o que não é o recomendado, tá, obviamente, tem que fazer uma análise e plantar com adubo. E ele, tá, olha, ele recuperou o pasto uma maravilha. O que que eu vou fazer agora? É, eu uso ele estrategicamente. O gado vai entrar agora, né, hoje é dia 2 de junho. O gado vai entrar nesta semana que vem, por aí, né, daqui uns 3, 4 dias. E ele vai entrar, fazer parte do rotacionado. Então, ele pasteja, fica 5, 6 dias, sai, e eu incluo este piquete no rotacionado, no sistema rotacionado, até que ele acabe por inteiro, fique só as varetas, coma o capim. Então, por enquanto, eu não olhei para o capim, não olhei para o tamanho, não tratei ele como um pasto rotacionado, tá. Então, ele vai entrar agora, porque ele tem muita proteína, ele é excelente para o inverno. Eu acredito que eu vou dar a terceira passada nele, aqui neste piquete, lá por agosto. Agosto, fim de agosto, mais ou menos, tá, pelo número de pasto que eu tenho. Então, eu vou conseguir ter aí essa recuperação do pasto e já está no segundo rebrote dele. Tá, é excelente, excelente mesmo. Eu vou andar mais para frente aqui, eles estão bem carregados. O gado não, dá para ver que tem, só não está maior, porque escapou um dia o gado aqui e andou no meio. Aí o capim, olha a diferença, a geada deu aqui onde eu estou, olha aqui, olha aqui. Então, ele até protegeu ainda, foi sorte. E, olha, foi plantado com plantio direto, direto no pasto. Espaçamento estava para milho, de 80, então, e 5 pés e meio, né, por metro. Então, está excelente aqui, o feijão guandu, eu recomendo, feijão guandu BRS Mandarim. Tá, você acha semente, você entra aí, você vai ver vídeo do Embrapa. É, um monte de coisa que fala sobre ele. É excelente. Olha a qualidade que está aqui, e é um manejo que eu faço aqui para o inverno. Eu incluo ele agora no pastejo rotacionado. Olha como que está o capim no meio dele. Ele está variando aí de, eu estou em cima do cavalo, então ele está variando de 2 metros, a 1 metro e 80, a 2 metros e meio, depende de cada um. O gado não impanzina, não tem problema, não intoxica, não faz nada. Ele é uma variedade preparada para isso, certo?